E aí, galerinha? Hoje eu vou mostrar pra vocês este relâmpago McQueen do filme Carros. E ele é chamado Bug Mouth Lightning McQueen. Como vocês podem ver, ele tem um detalhe bem legal na boca dele, que é cheio de mosquitos. Então, vamos abrir este carrinho e dar uma olhada nele de pertinho? E aqui está o relâmpago McQueen com a boca cheia de mosquitos. Este carrinho foi lançado para ser idêntico à cena que o McQueen está passeando com a Sally. E acaba pegando um monte de moscas nos seus dentes. Este carrinho é todo pintado, não tem nenhum colante, nenhum adesivo nele. E é muito bonito. Este é um carrinho de metal e ele mede 8 centímetros de comprimento. Você pode achá-lo nas lojas Target ou Toys R Us por 4 dólares. E é isso aí, galerinha. Muito obrigada por assistirem os meus vídeos. E fiquem ligados por muito mais aqui no Disney Collector BR. E fiquem ligados por muito mais aqui no Disney Collector BR. E fiquem ligados por muito mais aqui no Disney Collector BR. E fiquem ligados por muito mais aqui no Disney Collector BR. E fiquem ligados por muito mais aqui no Disney Collector BR. E fiquem ligados por muito mais aqui no Disney Collector BR. A CIDADE NO BRASIL